A 16ª reunião de cúpula do G20 começa no próximo dia 30 em Roma, na Itália. As 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia, vão debater os desafios econômicos globais e propor soluções para questões climáticas e os impactos da pandemia. A delegação brasileira já está preparada para participar dos debates do G20, o grupo das 19 nações mais ricas do mundo, além da União Europeia, que serão realizados em Roma nos dias 30 e 31 de outubro. No G20, o diálogo é entre países que têm a capacidade de influir nas decisões mundiais. Evidentemente, há divergências entre as nações, mas o que se buscará para escrever o relatório final de líderes é o consenso. Todos concordam com a necessidade de reativação da economia global e em ações de saúde pública para debelar a pandemia, onde eles podem divergir em questões climáticas e no uso de fontes de energia não renováveis. Os países, quando apresentam suas diferentes visões, suas diferentes perspectivas, já o fazem buscando pontes, buscando complementar uma visão com a outra e encontrar o mínimo denominador comum. As reuniões de cúpula do G20 têm um forte viés econômico e as discussões dos países membros vão desde a forma da implantação de um imposto único global para grandes empresas multinacionais até o mercado de crédito de carbono, uma espécie de compensação ambiental pela emissão de gases poluentes, que é a grande preocupação das potências mundiais. Investimento em novas tecnologias requerem recursos e um mercado de carbono global vai ajudar a catalisar, impulsionar recursos para essas tecnologias que nós precisamos investir.